E aí galera, tudo bem com vocês? É a Michelle aqui E hoje eu tenho um vídeo muito, 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 muito especial Que são as fotos do casamento A gente já recebeu essas fotos faz mais ou menos um mês Mas eu tinha outros vídeos pra colocar antes E eu resolvi colocar hoje Porque hoje nós fazemos 3 meses de casados E caso vocês tenham alguma dúvida A vida de casados está maravilhosa Perfeita, não podia estar melhor Estamos muito felizes Bom gente, quem foi a nossa fotógrafa? O nome dela é Kelly Sten Maravilhosa, incrível Super fotógrafa Eu já tinha dado uma olhada nas fotos dela antes Que eu já tinha amado, eu e o Brian Aí eu conversei com ela por Skype E a gente ficou acho que duas horas conversando Porque ela é uma pessoa incrível Ela tem uma energia positiva, maravilhosa Ela te passa um bem, assim Sempre sorridente, sempre com coisas boas pra falar Não sei, eu me dei muito bem com ela desde o começo A conheci pessoalmente apenas um dia antes do casamento Mas a gente já tinha feito alguns Skypes Depois, conversado por e-mail, etc Cara, eu não podia estar mais feliz Eu não podia estar mais feliz que o trabalho dela e da Erika As duas são fotógrafas maravilhosas As fotos estavam mais lindas do que eu imaginei que elas estariam Eu já gostava dela como fotógrafa Mas quando ela me mandou as fotos, eu e o Brian A gente ficou besta, assim Quem me segue no Instagram já viram algumas fotos Acho que dez dias depois do casamento Ela já mandou, tipo, um site Que vai estar aqui embaixo, tudo que vocês quiserem ver Com várias fotos do casamento Então ela já mandou com as principais que ela mais gostou E que ela achou que seriam mais importantes E faz um mês atrás, mais ou menos, ela mandou o resto Que são, tipo, mil fotos Mil e poucas fotos, um monte Foi sensacional, gente As duas trabalharam do meio-dia até as dez da noite E as dez da noite elas só pararam de trabalhar Porque eu falei, tipo, gente Agora chega, vocês já tiraram todas as fotos que tinham pra tirar Agora é só um monte de gente bêbada dançando Mas mesmo assim, gente Elas largaram a câmera por um pouquinho Pra se dançar e se divertir Mas não demorou muito Elas estavam de novo com a câmera na mão E falando, ah, eu não posso perder isso Essa festa tá boa demais Cara, elas tiraram muita foto Uma mais legal que a outra Eu vou mostrar as que eu mais gostei aqui Que não estão no site Que são fotos que ela mandou privada pra mim e pro Brian E que nenhum de vocês viram até agora Então acho que seria legal fazer uma montagem com essas fotos Mas Kelly Ah, se você tá vendo esse vídeo Muito, muito, muito obrigada Seu trabalho é sensacional Você como pessoa é maravilhosa Inspiradora Energética Com uma alegria maravilhosa de se ver E como profissional é perfeita O seu trabalho foi incrível Eu e o Brian, gente Realmente se apaixonou pelas fotos Não vemos a hora de poder imprimir Fazer um álbum com as nossas fotinhos do casamento A gente não podia estar mais feliz com o seu trabalho de verdade Então, gente Se vocês têm interesse Ela faz foto de casamento Faz foto de parto Enfim, de festa Se vocês têm interesse Fala com ela Eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo Mídia social, enfim, etc Não tem assim Eu tenho certeza que quem trabalhar com ela Vai estar muito feliz com o resultado Porque realmente Ela é uma fotógrafa com um olhar Incrível Incrível Ela nasceu pra ser fotógrafa Essa mulher E vocês vão vendo as fotos Quem ainda não viu nenhuma foto do casamento Vocês vão ver que realmente A edição dela das fotos é maravilhosa Foi... Ai Tô muito feliz Vocês tão vendo Eu tô já tipo sem palavras Pra descrever o trabalho dessa mulher Então, gente Eu criei uma montagem de fotos Então eu vou colocar aqui As fotos que eu e o Brian A gente mais gostou do casamento Meio que na ordem Desde a hora que eu comecei a me arrumar Até a hora que a gente tirou Algumas fotos antes da cerimônia A cerimônia As fotos depois da cerimônia E da festa Espero que vocês gostem então Agora dessa sequência Você sabe Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.